Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Alejandro Acosta, faço parte do staff do LACNIC na área de pesquisa e desenvolvimento. E vou acompanhar e apoiar os verdadeiros especialistas em matéria de IPv6. O nome do nosso laboratório é IPv6, Caminhando para o Futuro. Também quero lembrá-los que tem um outro tutorial na sala Foyer, que é o de roteamento seguro e automação. Vou apresentar os palestrantes que estarão aqui hoje, prestem atenção, façam perguntas. Nossa intenção é aprender deles, porque, como bem fala o nome disso, é Caminhando para o Futuro, construindo uma rede só IPv6 ou IPv6 only. A gente acredita que é o futuro, mas isso vai ser o nosso dia a dia. Temos o Eduardo Barazal, que é coordenador de formação de sistemas autônomos no NIC-BR. Temos o Lucas Jorge da Silva, analista de projetos também do NIC-BR. Temos o Tiago Yung Nakamura, que também se especializa em desenvolvimento. E o Anderson Modesto da Silva, que é analista de empreendimentos do NIC-BR. Antes de oferecer a palavra, quero assinalar vários tópicos que serão tratados aqui, que são muito importantes. Já faz muitos anos que trabalhamos neste tutorial com foco nas redes IPv6 only. E hoje vocês visualizarão demos, das quais vocês todos vão participar. A gente sempre faz demos, além das apresentações de PowerPoint. O intuito é que vocês possam trabalhar e temos os aplicativos para que possam seguir os treinamentos. Vamos trabalhar com o Ju, com o CDC, com o NAT64, com questões que não trabalhamos ainda. Vamos ter proxies, nunca trabalhamos os nossos eventos com proxies. Então, isso começou com dois webinars anteriores, que foram de preparação para hoje. Então, vão ter proxies, onde vamos poder traduzir, ter uma rede IPv6 only, um proxy pela frente, que funciona em IPv4 e IPv6, com dual stack. E poderão acessar perfeitamente esses conteúdos de qualquer address family. E vão poder chegar a um monte de servidores em IPv6. Então, o Anderson Modesto da Silva vai ser quem começa. Muito obrigada, Alejandro. Boa tarde a todos. Eu sou o Anderson e vou falar português. Então, se vocês quiserem usar a tradução do espanhol. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me chamou o Anderson. A gente vai falar aqui um pouquinho, hoje à tarde, de um tutorial que a gente chamou de caminho para as redes só IPv6. IPv6 only. Então, a gente vai conversar um pouquinho e vai falar um pouquinho dessa transição do IPv6. E, como o Alejandro falou, nós fizemos dois webinários preparatórios para esse tutorial de agora. A gente deixou aqui os links. Então, se vocês quiserem, dá uma revisada depois. Agora não. Agora vocês vão prestar atenção aqui na gente. Mas, depois, os links estão aqui. Eles estão lá no canal do YouTube do LACNIC. E o primeiro, a gente mostrou como configurar os servidores Linux com só IPv6. Foi um tutorial em que o Lucas e o Tiago fizeram lá nesse webinário. E a gente mostrou como fazer as configurações de máquinas, servidoras, apenas com IPv6 lá nas interfaces de rede. E depois nós fizemos um segundo webinário falando sobre o caminho das redes até as redes IPv6 only. Aquelas redes só IPv6. Mas, antes da gente começar a falar mesmo de o tutorial de redes IPv6 only, a gente vai fazer uma pequena revisão. A gente vai passar alguns conceitos lá do IPv6. Bem rapidinho mesmo. Só para a gente se situar ali. Certo? Então, aqui pessoal. A gente vai começar com a revisão aqui do endereçamento. Então, esse daqui, como vocês podem ver, esse é um endereço em IPv6. Então, a gente vê que o endereço em IPv6, ele é um pouquinho diferente lá do endereço de IPv4. Já muda aqui a primeira coisa, que ele é um pouquinho maior. Então, a gente vai ter oito campos. Agora, não só aqueles quatro campos lá do IPv4. Nós vamos ter oito campos. E esses campos, pessoal, eles vão ser separados por dois pontos. Então, a gente vai ter 2001, 2.0DB8, 2.ADF1 e o restante aí que vocês podem ver na tela. E cada campo lá do IPv6, ele é formado por quatro campos, por quatro caracteres, quatro símbolos. Quatro números, letras, como vocês quiserem chamar. Que são, aqui a gente vai utilizar algarismos em hexadecimal. Que já mudam um pouquinho lá do IPv4, que a gente tinha notação decimal. A gente ia lá de 0 a 255. Aqui no IPv6, a gente vai ter algarismos iniciando ali do 0 até o F. Que são ali que nos dá 16 possibilidades de a gente ter um campozinho desse aí variando, certo? E o que geralmente confunde bastante é que cada caracterzinho desse, cada algarismo em hexadecimal, ele é formado por quatro bits lá do binário. Então, a gente vai ter quatro bits, cada caractere, ele vai ter quatro bits. Temos um campo com quatro caracteres, quatro vezes quatro, 16, e a gente tem um bloco aí de 16 bits. Então, a gente vai ter oito blocos de 16 bits, que nos dá ali 128 bits. Então, a gente já vai ter assim, bem mais bits do que lá no IPv4, que a gente tinha lá os 32 bits. Aqui a gente está trabalhando com 128 bits para fazer endereçamento. Então, a gente tem um pouquinho mais, né? E o que a gente pode falar mais sobre isso aqui, tá? Quando a gente volta, né? Então, essa aqui é a parte lá dessa revisão aqui. Quando a gente volta lá para o binário, né? É o que geralmente confunde um pouquinho e dá um pouco mais de medo, né? Porque a gente tem que lembrar que o binário, né? Quando você vai converter ele do hexadecimal ou até mesmo do decimal, né? Cada campozinho, ele equivale a um valor diferente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado que cada campo, ele equivale a um valor diferente. Isso vem lá da matemática, né? Dois elevado a zero, dois elevado a um, tá? Então, a gente traz aqui para vocês verem, como vocês podem ver aí acompanhando o slide, né? Que a gente vai ter ali, né? O 2001, né? Então, a gente pegou o dois, né? O caractere dois em hexadecimal. E transformou ele aqui lá nos binários. Então, a gente vai ver o bit na posição um, bit na posição dois, na posição três, na posição quatro. E dependendo de onde a gente tiver esse bit ligado e desligado, né? O bit ligado é quando ele está lá com o valor um. Bit desligado, ele está lá na posição zero, né? E dependendo dessa posição, ele assume valores diferentes que a gente faz lá, né? Do zero ao f, né? É o que a gente consegue variar aí, certo? E uma coisa que a gente está acostumando falar agora é que o pessoal fala, né? Muito de o IPv6 é o protocolo do futuro, né? Mas quando é esse futuro? Esse futuro não chegou ainda? A gente tem que mudar um pouquinho esse discurso agora. O IPv6 não é mais o protocolo do futuro. Ele é o protocolo do presente, né? IPv4 é protocolo legado. E o que a gente quer fazer é que o protocolo IPv4 caia em desuso até aquele momento em que a gente desliga lá o IPv4 e a gente esteja com rede somente IPv6, que é o que a gente vai tratar aqui no tutorial, tá? Protocolo do presente. Não é mais o protocolo do futuro, gente. IPv4, protocolo legado, certo? Todo mundo entendido? E justamente esse ano, né? Que o LACNIC veio para o Brasil. A gente está ali fazendo, né? O IPv6 está comemorando lá 25 anos lá desde que a RFC foi lançada. Então, a gente já tem um protocolo que não é mais novo, tá? E a gente ainda continua chamando ele do protocolo do futuro, né? Mas é um protocolo que já está há 25 anos nesse processo de implantação, né? E o NIC-BR aqui no Brasil, a gente já vem fazendo um trabalho que começou lá atrás, onde a gente está há 15 anos falando sobre a iniciativa do IPv6 aqui no Brasil. Então, 25 anos do protocolo IPv6 e 15 anos do projeto IPv6-BR, onde o NIC-BR vem dando cursos, falando sobre IPv6, capacitando as pessoas, conversando com fabricantes de equipamentos. Tudo isso para que o IPv6, ele deixe de ser esse bicho de sete cabeças que todo mundo tem medo, né? Ver aí esse número gigante já bate aquele medo, né? Mas o IPv6, ela é fácil, a gente vai ver aqui nos laboratórios de hoje. A gente preparou uns laboratórios onde vocês vão poder participar, onde vocês vão poder colocar a mão na massa, certo? E implementar junto com a gente. A gente vai mostrando aqui o passo a passo, a gente vai fazer todo aquele mesmo esquema que a gente fez no laboratório de hoje mais cedo lá do RPKI, onde a gente vai entregar para você um laboratório específico e você vai poder acompanhar aqui o passo a passo, certo? Aqui, pessoal. Lá no IPv6, a gente vai ter essa representação aqui que a gente vai dividir ali na parte lá do prefixo de rede. Então, a gente não vai ter mais aquele conceito lá de máscara de subredes que a gente tinha lá no IPv4. Então, a gente esquece esse conceito da máscara, certo? E os primeiros bits, a gente chama de o prefixo de rede. Aquele que indica a parte que é rede. E os últimos 64 bits lá, a gente chama de identificador de interface. Então, a gente mudou um pouquinho a nomenclatura, a maneira de falar. A gente não vai mais falar sobre máscara de subredes. A gente vai sempre estar falando ali de prefixo. Então, vocês vão ouvir muito. 1 barra 32, 1 barra 48, barra 56, barra 64. Que essa é a maneira que agora a gente vai estar abordando o que a gente vai estar falando aqui no IPv6. Aí aqui a gente vai ver alguns desses formatos. Vocês veem que a gente tem um endereço relativamente grande aqui. E que agora a gente vai utilizar não só mais números, como lá no IPv4. A gente vai ter letras no meio, né? A gente vai ter caracteres hexadecimais que vão ser a letra A, B, C, D, E e o F. E a gente, na hora de representar esse endereço, a gente pode utilizar caracteres maiúsculos e minúsculos sem nenhum problema. Porque aqui a gente está falando apenas de representação. Como eu represento esse endereço, certo? O interessante é que a gente, se a gente vai começar a representar ele com letras maiúsculas, a gente continue representando apenas com letras maiúsculas. Que a gente não mescle letras maiúsculas com minúsculas, porque isso fica um pouquinho. Você olha assim, bate o olho lá no endereço, às vezes confunde. Você não sabe se aquilo dali realmente... Então, isso pode confundir um pouquinho. Então, geralmente a gente fica lá... Ah, vou representar esse endereço em IPv6 e vou utilizar só letras maiúsculas. Não tem problema. Quero utilizar letras minúsculas. Também não tem problema. Certo? E existem alguns casos no IPv6, né? Quando a gente tem um endereço muito grande, que a gente consegue abreviar esse endereço. Então, por exemplo, zeros à direita, a gente pode abreviar. No caso desse 2001, 2.0 DB8. Esse zero, ele está... A gente vai conseguir abreviar ele. A gente poderia escrever 2001, DB8. Então, a gente consegue diminuir um pouquinho esse endereço aí. A gente tem ali dois ou mais campos formados só com zero. A gente também pode trocar esses dois por dois pontos, dois pontos. Então, a gente consegue diminuir um pouquinho mais esse endereço. E assim, a gente não precisa ficar representando, escrevendo esse endereço de forma extensa, por completo. A gente pode abreviar ele. E até isso também se torna mais fácil de trabalhar com esses endereços. Certo? E aí entra uma grande discussão, dificuldade de trabalhar com IPv4 e IPv6. Quando a gente fala da compatibilidade entre os protocolos. Se a gente comparar os protocolos, se a gente fizer uma analogia com idiomas, a gente vai ver que uma máquina que fala IPv4, ela só consegue conversar diretamente com a outra máquina que fala IPv4. Uma máquina que fala IPv6 só consegue conversar com outra máquina que fala IPv6. Então, eu não consigo ter comunicação entre um dispositivo que fala IPv4 diretamente com quem fala IPv6. Porque eles falam línguas, idiomas diferentes. Então, a gente precisa de alguma coisa para fazer com que eles se conversem. A gente precisa de algo ali no meio. A gente precisa de uma espécie de um tradutor ali no meio para fazer essa tradução entre os idiomas. Ou a gente precisa de máquinas que sejam fluentes nos dois idiomas, que é o que a gente chama de pilha dupla. Então, a gente, vocês, nós teremos ali IPv4 e IPv6 simultaneamente. Então, a gente vai ter uma máquina bilingue, por assim dizer. Se a gente voltar aqui e comparar os dois protocolos, IPv4 32 bits e IPv6 128 bits. E a gente chama lá, lá no IPv4, vocês vão ter quatro bloquinhos lá que a gente chama de octetos. Então, a gente vai ter separados por um ponto. Já no IPv6, a gente vai ter oito blocos, que a gente chama de hexadecatetos. Só que agora separados lá por dois pontos. Então, vocês conseguem ver que a maneira de endereçamento, a maneira de representação já muda aqui um pouquinho. E se a gente comparar os dois protocolos, né? Se a gente estiver falando ali, lá do cabeçalho dos protocolos, já indo um pouquinho mais lá para a parte técnica, o que é que a gente consegue tirar comparando esses dois protocolos? A gente vê que alguns campos desses protocolos, eles foram mantidos. Lá do IPv4, né? Manteve lá no IPv6. A gente tem alguns campos que foram removidos. Então, tira isso aqui do cabeçalho lá do IPv4. A gente não precisa dele no cabeçalho do IPv6. A gente tem ali alguns campos que foram modificados. E tem um campo que foi adicionado. Isso aqui mostra para a gente novamente, que dois protocolos diferentes, com cabeçalhos diferentes. Então, máquinas que falam somente IPv4, só conversam com máquinas que falam IPv4 e vice-versa. Máquina que fala IPv6 só fala com máquina de IPv6. Então, a gente precisa de um mecanismo. A gente precisa ou que a máquina seja fluente nos dois protocolos, ou a gente precisa de um mecanismo. E a gente está seguindo para um caminho que a gente vai ter redes que são apenas IPv6. Mas a gente precisa possibilitar que essa rede ainda converse com a rede legada. IPv4 é legado, gente. Então, a gente precisa que o mundo externo ainda precisa conversar com aquelas máquinas IPv6. A gente precisa de algo ali no meio para intermediar essa comunicação. E algo que quando a sua rede somente IPv6 precisar conversar com a rede IPv4, também intermedie. Mas internamente você tem a sua rede somente IPv6. E a gente vai ver um pouquinho de o que a gente precisa fazer para possibilitar que as nossas redes agora, somente IPv6, conversem com as redes legadas, que são as redes IPv4 ainda. Agora, como é que a gente pode ter uma rede somente IPv6? A gente vai começar a conversar sobre algumas técnicas que vão ser abordadas aqui durante o nosso tutorial. Eu convido o Eduardo para vir conversar aqui com vocês. Ele vai falar um pouquinho sobre quais são essas técnicas e como elas podem ser utilizadas. Eu vou falar um pouquinho de como tem uma rede IPv6 only. Eu acho que, assim, antes de começar isso, eu queria retomar alguns slides aí que o Anderson comentou. Eu acho que, assim, eles são bem visuais para a gente entender que não dá para uma máquina que fala IPv4 conversar diretamente com uma máquina que fala IPv6. Os cabeçalhos são muito distintos. Um tem coisas que o outro não tem. E a gente vai comentar de algumas técnicas aí de tradução. Quando você olha esses dois cabeçalhos, você vai ver que vai ter perda de informação. Por quê? Um tem coisas que o outro não tem. Então, não tem como você criar essas coisas ali na hora de você passar do mundo IPv4 para o mundo IPv6 e vice-versa. Porque são coisas distintas. Então, a gente vai falar aqui de caminhos que utilizam algumas técnicas de transição. Mas, assim, sempre tentando a gente chegar num mundo que fique todo em IPv6. Porque essa é a melhor solução. Porque qualquer técnica de transição, sempre há alguma perda de informação. Então, falando ali de alguns passos, eu acho que, assim, o primeiro passo, o passo atual, que a maioria das instituições estão, é começar operando aí em pilha dupla. Ou seja, trabalhar com IPv4 e IPv6 em conjunto. IPv6 nativo e IPv4 compartilhado. No caso, se você tiver poucos endereços IPv4. Ou nativo. Se você tiver a sorte de ter ainda muitos endereços IPv4 e conseguir usar ele nativo, ali tudo endereço público IPv4, melhor para você. E aí, como seria um segundo passo e um terceiro passo? A gente quer caminhar nesse sentido de redes IPv6 only. Então, a gente tem que começar o quê? A tirar o IPv4 da nossa rede. E a melhor forma da gente tirar, a gente começar o quê? Utilizando algumas técnicas de transição. Onde a gente começa a tirar os endereços IPv4 de várias máquinas e deixar acumulado numa máquina só. Para depois, a gente chegar no terceiro passo e desligar essa máquina. Ou seja, a rede não mexe em nada em IPv6, ela continua funcionando bem. E a gente vai o quê? Eliminando IPv4 aos poucos da nossa rede. Então, como segundo passo, a gente vai desligando aos poucos. A gente vai falar um pouco de técnicas de transição, como o NAT64, DNS64, e o SIT e o SITDC. E também o proxy reverso. Então, a gente vai tirando ele, o IPv4 da nossa rede, vai colocando nessas máquinas, para fazer ou uma tradução, ou para fazer uma procura com o proxy. E deixando toda a nossa rede já em IPv6 only. Até chegar no terceiro passo, que é o que a gente espera um dia chegar, que a gente desativa o IPv4 completo. E aí, é muito fácil de você trabalhar, porque basta só desativar essa máquina. Então, falando aí um pouquinho do segundo passo, que é o IPv6 nativo em toda a nossa rede. Isso aí é muito interessante, porque a gente começa a se preocupar, como administrador de redes, em trabalhar só com um protocolo. Então, diminui um pouco da nossa dor de cabeça. Inclusive, o pessoal brinca, falando que a gente trabalha com dois protocolos, mas ganha só um salário. A gente tem o dobro de trabalho, mas o salário não muda. Daqui, a gente já está pensando em só trabalhar com um protocolo. E ficar só em algumas máquinas especiais, trabalhando com o IPv4. E se a gente pensar que a internet está migrando para o mundo IPv6, o que vai acontecer? A sua comunicação IPv6 vai fluir. E as máquinas que precisam se comunicar com o mundo IPv4 vai passar para uma máquina extra, que a gente vai comentar, por exemplo, o NAT64 ou o CITDC, para fazer alguma transição para o mundo do IPv4. Então, se o destino está em IPv6, vai vir IPv6 normal. Se vai vir IPv4, ele tem que passar por essa máquina tradutora. Mas perceba como a gente tinha mostrado os cabeçalhos. a perda de informação. Então, à medida que a internet vai migrando para o mundo IPv6, essa máquina ela deixa de ser utilizada. E aí, à medida que ela deixa de ser utilizada, no momento, ela vai chegar a ser inútil e você vai poder desativar. Então, esse é o caminho que a gente imagina para um administrador de redes que é fácil dele atuar. Porque se a gente não pensar num caminho fácil, a gente vai acabar sofrendo no caminho mais difícil. O que vai acontecer? O mundo vai ficar todo em IPv6 e aí, em um determinado momento, você vai ter que fazer toda a implantação de IPv6 correndo, vai ter que desativar todo o IPv4 correndo e isso pode prejudicar aos montes. Então, a gente pensa ali num caminho que é tranquilo, um passo a passo, algo devagar que você consiga trabalhar. E aí, então, o IPv4, nesse segundo passo, a gente trabalhar ele como um serviço. Então, a gente guarda os poucos endereços IPv4 que a gente tem, deixa ali os endereços de IPv4 nessas máquinas, poucas, que vão fazer uma técnica de transição ou um proxy, no caso ali, um proxy reverso. E aqui a gente está mostrando cenários que a gente vai trabalhar como se fosse um data center, diferente do que a gente comentou lá no webinário, dando exemplos mais de provedores. Aqui a gente já está pensando mais num data center. Tanto é que a gente pode imaginar que lá dentro do nosso data center a gente tem a maior parte dos nossos serviços todos funcionando do IPv6. E aí, se algum dos meus serviços precisar comunicar com o mundo de fora, ele pode usar a técnica ali do NAT64 para conversar com esse mundo de fora, só IPv4. Só que pensa que nisso a gente está trabalhando as nossas conexões de saída. Assim como o NAT em IPv4, temos problemas nas conexões entrantes. Afinal, estamos com um endereço privado dentro. Aqui a gente está meio que mascarando também porque a rede inteira está só IPv6. então, para a saída usaria, por exemplo, esse cenário de NAT64 para conversar com esse mundo do IPv4. E se alguém quiser acessar um serviço dentro da nossa rede? Então, a gente precisa de uma conexão entrante e aí a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma técnica do CityDC que vai fazer um mapeamento um para um que a gente vai comentar mais para frente ou um proxy reverso. Você chega nesse proxy que vai ser um procurador ele vai buscar a informação que está em IPv6 vai chegar nessa máxima que é o proxy reverso e vai responder para o mundo do IPv4. Então, perceba que aqui a gente está dando soluções para dar conectividade ainda em IPv4. Agora, se tiver usuário IPv6 ele não precisa passar por essas máquinas ele pode ir direto o acesso é direto então fica ali muito mais fácil. E perceba que nesse cenário a nossa rede já está toda IPv6 a gente só está trabalhando ali na borda o IPv4. Por isso que a gente fala que é uma transição para a gente poder desligar o IPv4 um dia porque depois basta a gente só desligar essas máquinas. E a nossa rede continua trabalhando IPv6 normalmente. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui de um caminho para um futuro só IPv6. E falando aí do NAT64 pensando ali nas nossas conexões saíntes ele foi definido numa RFC 6146 ele faz uma tradução stateful ou seja, ele tem armazenagem de estado ou seja, o pacotinho está ali sendo armazenado de qual destino IPv6 e qual destino IPv4 para poder fazer a tradução e a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona essa técnica num diagrama. Mas essa é uma tradução que tem que ter uma armazenagem de estado ou seja, tem um log tem que ter ali um registro que a informação foi traduzida de um lado para o outro. Então, a gente vai ter ali a nossa conexão saínte sendo registrada. E aí, a gente vai ter ali a nossa rede trabalhando com IPv6 querendo conversar com o mundo IPv4 utilizando esse tradutor que pode utilizar ali um prefixo bem conhecido como 64FF9B barra 96 mas também tem ali a sua limitação porque alguns softwares não estão preparados ainda para trabalhar com o IPv6 então, pensa ali do nosso lado que a gente está tentando deixar tudo em IPv6 only mas pode ter algum software que necessite de um endereço IPv4 dentro dele às vezes alguma aplicação mais antiga que não trabalha ali com o serviço de DNS que tem ali um endereço IPv4 chumbado no código então, ele está esperando que na interface dele tenha um IPv4 e aí ele pode não funcionar então, aqui a gente está resolvendo alguns problemas perceba que sim técnicas de transição elas não são perfeitas tanto é que existem inúmeras e aqui a gente tem que usar um conjunto delas mas, elas vão nos ajudar a chegar num mundo IPv6 only então, falando aí do NAT64 vai ficar mais fácil na hora de a gente falar um desenho existe uma técnica auxiliar ao NAT64 que trabalha o DNS64 que funciona como um DNS recursivo normal isso a gente fala mais para quem é provedor fica mais fácil assim de entender porque imagina que um destino que você quer acessar lá no mundo IPv4 só que se você só tem IPv6 e aí você busca essa informação do DNS e ele fala que não tem resposta A só tem que não tem resposta Quad A só tem resposta A e aí você tem uma máquina que só fala IPv6 e não vai conseguir conversar mesmo que tenha um tradutor então essa é uma técnica auxiliar ela não é necessária ela não é obrigatória para o NAT64 funcionar mas ela ajuda bastante existem implementações que já trabalham com o DNS64 por exemplo o Bind já funciona para quem quiser implementar aqui a gente vai focar mais no NAT64 que é a máquina tradutora que é a máquina que a gente quer trabalhar e que é mais difícil de ser configurada mas dando ali um exemplo de como poderia funcionar a gente tem ali o nosso mundo IPv6 querendo conversar com o mundo IPv4 como é um cliente normal geralmente ele vai fazer o que? uma resolução de nomes porque ele está acessando a internet através de um nome e aí ele vai buscar em cima de um DNS recursivo qual que é o endereço no caso IPv6 porque ele só tem IPv6 alocado para aquele nome por isso que ele faz ali uma query de um Quad A para um determinado site como por exemplo o exemplo o exemplo.com e aí o DNS 64 que é uma técnica auxiliar ela vai tentar responder então ele vai toda a estrutura da hierarquia do DNS procurando qual que é o registro Quad A do exemplo.com e ele pode receber a resposta que não existe e aí ele pode se perguntar mas será que o meu cliente está querendo acessar algo que não existe e aí ele vai falar talvez ele tenha IPv4 que ele queira acessar vamos então procurar você tem um registro A e aí ele pergunta para o DNS autoritativo e recebe uma resposta sim existe e está aqui o endereço IPv4 só que a nossa máquina o cliente nosso só tem IPv6 então ele tem que fazer ali o que? uma mentirinha para essa máquina para enganar que ele vai acessar uma máquina IPv6 então ele coloca um prefixo no caso aí a gente usou um prefixo bem conhecido como o 64FF9B e colocou lá o endereço IPv4 dentro do endereço IPv6 tanto é que quando o Anderson estava apresentando a gente está mostrando que isso daí é um dos formatos válidos tá mas na hora que você for ver ali num sniffer ou então num log você vai ver aquele endereço IPv4 sendo convertido para binário e depois para hexadecimal então você vai ver tudo aquilo lá como se fosse um hexadecimal mas nada mais é que o IPv4 lá dentro e aí com esse endereço IPv6 especial ele vai até essa máquina chamada NAT64 que vai fazer a tradução stateful com armazenagem de estado então perceba que ele manda lá para o destino 64FF9B com o endereço IPv4 lá dentro chega nessa máquina NAT64 ele vai retirar o destino IPv4 de lá dentro mas ele precisa alocar o que? um endereço de origem então aí que começa o que? a armazenagem de estado então ele vai ter um pool de endereços IPv4 lá dentro vai escolher um e vai alocar para a origem para montar o pacotinho IPv4 montou o pacotinho IPv4 ele vai lá conversar com o servidor lá fora IPv4 e depois ele vai receber ali a resposta ele tem que olhar essa tabelinha qual que era o IPv4 que estava alocado para aquele IPv6 para fazer o que? uma nova tradução para o IPv6 e conversar com o nosso cliente e aquela tradução que a gente tem perda de informação mas que para muitos casos funciona pensando que o mundo já está indo para todo o IPv6 está perto ali de uns 50% está uns 45% de utilização logo logo ele ultrapassa os 50% ele vira majoritário na internet e aí essa máquina tem que ser cada vez menos utilizada num futuro tá e agora pessoal a gente vai fazer o laboratório do NAT64 com uma ferramenta chamada JUL eu vou passar agora para o Lucas que ele vai compartilhar a tela dele para fazer essa explicação e novamente como a gente fez no período da manhã quem quiser fazer o laboratório com a gente basta levantar a mão que a nossa equipe vai estar circulando e aí a gente vai alocar os endereços para vocês poderem fazer o laboratório na máquina de vocês e aí vocês vão aprender a configurar o NAT64 na máquina de vocês e outra coisa que é interessante a gente mostrar aonde que está o material né que ele está lá no nosso site que é o mesmo também que foi apresentado de manhã que é o saladeaula.nic.br tá e o Lucas ele vai confirmar isso eu estou só esperando o pessoal compartilhar a tela dele para já passar a palavra para ele se quiser ele já compartilhar aqui minha tela é porque a gente entra nesse site vocês podem seguir o passo a passo o Lucas vai fazer tutorado aqui ou seja se você não conseguir fazer no seu computador ou tiver alguma dificuldade ou não quiser fazer pode assistir a apresentação aqui inclusive quem está de de casa pode também acompanhar esse tutorado aí com o Lucas mas quem está aqui na sala com a gente e quiser participar basta levantar a mão que eu o Anderson e o Thiago vamos estar circulando aí para alocar os grupos para vocês fazerem as experiências em conjunto tá e 90 ainda não apareceu o compartilhamento de tela aqui é o compartilhamento de tela lá desse aqui do Lucas eu tentei compartilhar aqui ver se foi acho que não né não tem que ver por aqui o Lucas eu joguei para lá ah tá mas no zoom está aparecendo para você então só um momentinho a gente já vai compartilhar a tela e aí vocês vão poder fazer esse laboratório aqui com a gente mas quem quiser pode já ir acessando saladeaula.nic.br que é onde a gente colocou todos os materiais para vocês seguirem passo a passo aqui a gente está falando em português o material está em português também mas o Lucas quando for fazer no modo tutorado ele vai ali traduzir as coisas que estão escritas e aí vocês podem seguir ali que os comandinhos estão marcados ali de shell para fazer a apresentação tá então pessoal enquanto está arrumando aqui quem quiser já levanta a mão para a gente poder alocar os grupos para vocês a gente já vai passando a gente já vai e aí Amém. 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 Foi aqui, ó. Teve uns problemas técnicos. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo o Lucas Jorge. Trabalho junto aqui com o Tiago, o Eduardo e o Anderson no SEPTRO, na parte de capacitação. E a gente preparou um tutorial para vocês de NAT64, né? Utilizando ali o JUUL. Para quem o Eduardo e o Tiago estão transitando, né? Passando aí os grupos para vocês utilizarem lá no nosso laboratório. E se vocês quiserem o PDF onde está aqui a experiência, vocês conseguem entrar aqui no saladeaula.nic.br, né? É o nosso Moodle. E a gente separou aqui um curso apenas para o LACNIC, né? Então, LACNIC 40 tutorial. Tem o tutorial da parte da manhã do CRIU, né? Que o Tiago passou para vocês. E aqui embaixo tem o tutorial de agora, que vai ser o do JUUL, aqui NAT64 Stateful. É um PDF, onde ele vai ter aqui as explicações e também os comandos que a gente vai utilizar. Primeiro, antes de eu falar da topologia aqui, o JUUL, ele é um software open source, feito ali pela equipe dentro do NIC México, né? E ele é utilizado para você trabalhar tanto na parte de transição do NAT64, quanto também do CIT, que vai ser o nosso próximo tutorial. E aqui, a gente fez a topologia da seguinte forma, né? A gente tem um servidor Debian central aqui, que está onde a gente vai instalar o JUUL. Temos três clientes aqui IPv6 e três clientes aqui IPv4. Então, a ideia é fazer esses clientes IPv6 conseguirem se comunicar com os clientes IPv4, né? Então, a gente vai instalar o JUUL, fazer as configurações do NAT64 para ele fazer essa tradução, né? Como o Eduardo explicou para vocês, ele vai estar aqui no modo Stateful. Então, ele vai guardar informações da sessão, vai fazer ali os logs, e aí eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Então, vocês, uma vez que estão logados aqui no nosso IV, vocês vão ter essa visão da topologia. aqui, tem uma internet, né? Só que essa... Ah, não tem. Ah, tá. Desculpa aí, pessoal. Eu vou escrever aqui, para vocês acessarem o link, né? Eu esqueci de colocar no PDF. É LabCursoSeptro. Deixa eu colocar maior aqui. sabe? Tembere aí. Ah, já é. E aí, me'ai espaço tá. Agora eu me peço, deixa eu colocar ali. tem��... Eu sei. Então, coloquei aqui, pessoal, o link para vocês acessarem o laboratório. Então, é lab-curso.septro.br. E uma vez que vocês acessarem esse link, deixa eu dar um logout aqui. Vocês vão estar nessa tela aqui de login. E aí vocês digitem aí labnic e o número que o Tiago e o Eduardo vão passar para vocês. Eu vou usar o 90 aqui como exemplo. Então, labnic90 e a senha vai ser labgrupo90. Aqui ele tem duas opções, native e html5. Qual que é a diferença? Eu recomendo que vocês utilizem o html5. Porque o native, ele trabalha com a ideia de que você tem alguns softwares instalados dentro do seu computador. para a terminal, o airshark. Então, se você já mexe com o IV, provavelmente você tem isso. Se não, você não vai ter. Então, pode ser que algumas coisas do laboratório não funcionem. Então, eu recomendo vocês virem aqui no html5, que é mais certeza de que você vai conseguir fazer o laboratório. Eu vou no native, que eu já tenho aqui os softwares. Então, voltando aqui, a gente tem essa topologia, onde eu tenho os meus clientes, IPv4 e IPv6, e a gente vai fazer aqui as configurações para eles conseguirem se comunicar, utilizando o JOO. Dentro do nosso PDF, tem a lista aqui de softwares que a gente utilizou. O JOO, a gente vai pegar aqui a última versão disponível, que é a 4.1.10. O nosso servidor, ele está com um Debian, 12 também, a última versão. E os clientes estão com o Linux, o Alpine aqui, que é bem levinho, então não pesaria aqui para a gente fazer o nosso tutorial. Outra coisa, todos os clientes aqui e o servidor, eles vão utilizar essa credencial que está no PDF. O usuário root e a senha tor, que é o root ao contrário. A primeira parte do tutorial é a gente fazer as configurações de rede dentro do nosso servidor. Então, vamos voltar aqui para o IV. Por algum motivo, fui deslogado. Então, vocês vão abrir aqui o IV, tá? Com a topologia e clicar aqui no servidor central. Ele vai abrir um terminal para vocês. Para logar, usuário root. E a senha tor. E nós vamos fazer as configurações de rede nesse servidor. Então, a primeira coisa, quem fez o nosso webinar, né? De redes IPv6 online no Linux, a gente vai editar o arquivo interfaces do Debian para fazer aqui as configurações de rede. Eu vou usar o Nano, mas se você quiser usar o VIN, MX ou qualquer outro editor ali de terminal, fica ao critério de vocês. Então, eu vou digitar aqui Nano. Deixa eu só limpar aqui o terminal. Nano. Agora um bar aqui. ETC. Network. Interfaces, que é o arquivo de configuração que a gente tem aqui dentro do Debian. Ele já vai vir com algumas coisas configuradas, né? Porém, a gente vai apagar aqui a parte de baixo, né? Que é a da interface NP03. Então, a gente vai colocar um IPv6 estático em uma das interfaces e um IPv6, um IPv4 na outra. O IPv4, a gente vai colocar três endereços IPv4, porque a gente vai usar... Ah, voltou. A gente, aqui na interface IPv4, a gente vai colocar três endereços IPv4, porque a gente vai fazer um pool de endereços IPv4, né? Então, como o Eduardo falou, a ideia é fazer essa tradução e você utilizar uma quantidade pequena de IPv4. Então, a gente vai colocar três. Um vai ser um para cada cliente, né? Mas, digamos que você tem 100 clientes, você também pode colocar três endereços IPv4 e o Ju vai fazer ali a gerência de qual endereço que você vai usar em cada uma das conexões. Então, vamos configurar aqui. Primeira coisa, a gente vai editar esse arquivo. Então, vou tirar aqui a parte do hot plug, vamos colocar alto. Por padrão, ele vai vir aqui em DHCP. Então, vamos colocar estático. Oi? Aumenta a letra. Espera aí, agora você vai ter que me ajudar aqui, que... Como que eu aumento a letra aqui no Mac? Eu estou no seu. Tem que pedir ajuda dos universitários aqui. Se fosse no meu, eu saberia. Ah, agora para o pessoal da miopia ficou fácil. Como é que... Como que eu escondo isso daqui também? Oculto. Não. Você tira isso daqui também, Tiago, do zoom aqui? Está bem na minha frente. Esse negócio do zoom, como que você sabe como eu tiro? Aí. Não, está bom. Pode deixar aí. Beleza. Então, vamos lá. Agora, acho que ficou maior aí, né? Para vocês enxergarem. Então, vamos colocar aqui o endereço IPv6 nessa interface. E não esquecendo... Aqui é com dois S. De mudar aqui de Inet para Inet 6. É, eu acho que deu um... Ele deu um zoom aqui, mas está meio zoado isso daqui, Tiago. Calma aí que algo aconteceu no terminal aqui. Cadê, Tiago? Volta aqui. Deixar e abrir de novo? Mas ele vai dar ruim de novo, não? Deixa eu abrir de novo. Ele está no nano, né? Esse problema agora é saber o que eu estou escrevendo no nano. Deixa eu reiniciar o servidor aqui, espera aí. Deixar e abrir de novo? Vamos lá. Amém. Eu acho que agora vai. Então, vamos voltar aqui. Aí. Vou entrar de novo no arquivo de configuração. É, eu acho que não deu certo ainda. É, só que eu não consigo sair. Não vai rolar nesse computador. Calma aí que a gente vai trocar de computador. Espera aí. É do Thiago. É que o meu... Então, pessoal, só explicando. Que no meu computador não rodou aqui o zoom. A gente teve que trocar. Eu vou trocar aqui com o Anderson. Coisas do ao vivo, né? Ah, tem isso, né? Tchau. 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 Obrigado. 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 Thank you, sir. Obrigado. 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 Acho que foi. Bem, acho que agora normalizou aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Está meio ruim de ver aí. Vou ter que aumentar. Está meio ruim de ver. Dá para ver. Então, vou voltar aqui de onde eu parei, que é fazer as configurações de rede. Então, vou entrar de novo aqui nas interfaces de rede. Eu não vou digitar tudo, porque senão a gente vai perder um tempinho aí que a gente não tem, né? Mas... Então, vou acabar copiando lá do PDF. Vamos apagar, vamos apagar aqui as configurações que já são existentes. E adicionar as que nós precisamos para o Joule, né? Então, eu preciso ter o endereço IPv6 estático em uma das interfaces, ter os endereços IPv4, né? E um endereço aqui de DHCP que eu vou utilizar para conectar na internet aqui do laboratório. Então, vou pegar aqui esses endereços. e inserir aqui no meu documento. Eu acho que eu vou ter que digitar. Deixa eu digitar aqui. Lucas, talvez para você o melhor seja o cúpto. Sim, você fica com as duas mãos no teclado e para falar você não precisa. Você não precisa ficar mexendo no celular. Não precisa ficar mexendo no celular. Não precisa ficar mexendo no celular. bem, foi então colocamos aqui as configurações de rede a gente salva utilizando o nano para salvar é o ctrl o e para tirar é o ctrl x para você sair do do nano e vamos aplicar as configurações de rede utilizando aqui o systemd que é o systemctl restart networking vamos voltar aqui e colocar esse comando systemctl restart networking ele aplicou aqui corretamente as informações vamos utilizar para o ip add ou addr show para verificar se as informações de rede foram aplicadas corretamente então a gente tem aqui o nosso endereço de ipv4 são três endereços temos o endereço que a gente vai utilizar para conectar na internet aqui 192 168 e também temos o endereço de ipv6 que vai fazer a nossa tradução para a gente testar se a internet está funcionando vamos dar um ping aqui no google e a gente percebe que conseguiu aqui com sucesso fazer a conexão com a internet agora a gente precisa ativar o encaminhamento de pacotes nas interfaces para ela conseguir fazer o forward dos pacotes né então você pode ativar dessa forma que vai ficar efêmero então quando você reiniciar o servidor você vai ter que fazer novamente ou depois a gente vai mostrar como que você configura isso para ele não perder essa configuração então ativa aqui as interfaces de ipv4 e ipv6 para fazer o forward deixa eu digitar aqui também deixa eu te dar um pouquinho Os clientes, eles já estão configurados, então a gente não vai precisar adicionar endereços de IPv6 nesses computadores. Para instalar o Jume, a primeira coisa é você ter que certificar que o header do seu kernel, o mais recente está sendo utilizado. Então, a gente usa aqui o apt-update, para ele pegar os pacotes mais recentes aqui do Debian, e vamos utilizar o comando apt-install, linux-header, e aí com essa variável ele já vai pegar o mais recente do kernel que você está utilizando. Enquanto ele vai atualizando, o próximo passo eu peço aqui para vocês entrarem lá no temp, que é o diretório de arquivos temporários aqui do Linux. Por quê? Porque nos testes que eu realizei, se você tenta instalar ele em um diretório onde o apt não tem permissão, ele vai dar um errinho lá de permissão e tem algumas coisas do Jume que ele não vai instalar. Então, a gente vai baixar os pacotes .deb do Jume dentro desse diretório temp. Como a gente não vai ter problema de permissão, ele vai instalar corretamente. Então, vamos entrar aqui no diretório temp. E nós vamos baixar aqui o Jume diretamente nesse diretório. Esse comando aqui, ele é todo em apenas uma linha. Então, é um wget do Jume. Você vai baixar o Jume DKMS e também o Jume Tools. Então, você tem que digitar tudo isso em uma linha só. Se vocês estiverem no terminal que dê para colar, acho que é melhor. Eu vou mudar aqui o meu terminal, porque no put não estou conseguindo colar. Vou pegar o HTML5, como eu tinha recomendado para vocês. Deixa eu fechar aqui. Entra novamente. Esqueci de alterar. Mesmo assim, eu não consigo colar. Então, eu não vou digitar esse comando inteiro aqui. E aí, temos uma alternativa para instalar o Jume. Dessa forma que eu apresentei para vocês, de baixar os pacotes, você vai pegar a versão mais recente do Jume, que é o 4.1.10. Mas se você usar o apt install Jume aqui, você ainda pega uma versão anterior, que é a 4.1.9. E por que isso? Porque quando eles lançam o novo release, o Debian faz toda a verificação até ele colocar isso no repositório de Stable deles. A última vez que a gente verificou foi no dia 12 do mês passado e ainda não tinha atualizado. Então, para a gente não perder tempo, eu vou instalar dessa forma aqui. Mas aí não vai fazer diferença nenhuma nas configurações. Eu acho, peraí que eu errei o nome do pacote. Ele vai começar o processo aqui de instalação. Você pode dar o IES aqui para as configurações. Para instalar, ele não demora tanto. Porém, vai chegar em um passo aqui que ele vai... Em 96% ele processa algumas informações aqui, ele demora um pouquinho. Vamos só aguardar ele terminar. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Ok, então ele instalou o Joule, para você checar se ele instalou corretamente, você pode tentar dar o comando Joule aqui, e aí ele instala os dois módulos, o Joule normal e também, vamos dar um tab aqui, e ele instala o Joule normal e o Joule sit. O Joule aqui, sem qualquer opção, é o NAT64 e o sit a gente vai utilizar no próximo tutorial. Então agora vamos para a parte de configuração. A primeira coisa que você vai fazer é ativar o módulo do Joule, então utilizando aqui o comando mode probe, Joule, a gente vai ativar o módulo. O próximo passo é você criar uma instância do Joule, e aí nesse momento você vai passar para ele qual vai ser o pool de endereço de IPv6 que vai ser utilizado. A gente vai utilizar o 64FF9B, que é o que está especificado aqui na RFC, então quando ele for fazer a tradução do IPv6 para o IPv4, ele vai embutir o IPv4 dentro desse endereço de IPv6. O Joule também tem a opção de você trabalhar com o IPv6, então aqui ele usa o netfilter por padrão, mas se você quiser alterar para o IPv4, dependendo da sua infraestrutura, você tem essa opção também. Então a gente vai dar o comando JouleStance, add, para ele adicionar uma instância. Aqui é o nome da instância, se você não especificar nenhuma, ele vai usar a default, então vai aparecer como padrão. A gente criou aqui uma LACNIC40 e o pool de IPv6. Então eu vou pegar aqui esse comando e a gente vai colocar aqui no nosso Joule. Se você quiser verificar a instância, se ela foi criada corretamente, você pode dar o comando JouleStanceDisplay. Então, deixa eu dar o zoom aqui, JouleStanceDisplay. E aí ele mostra o namespace, que é o identificador único da instância. Por quê? Se você tiver duas instâncias com o mesmo nome, você diferencia ela pelo namespace, o nome da instância e o framework que você está utilizando, no nosso caso o netfilter. Agora a gente já pode fazer um teste de conectividade. Então a gente não precisou mexer em mais nada. Você instala o Joule, cria uma instância e automaticamente ele já está possibilitado para fazer ali a comunicação. Então qual vai ser o teste que a gente vai fazer? Só voltando aqui para a topologia, eu vou pegar esse cliente aqui IPv6, que é o final 8. Então o IP dele é 2001, DB8 e o final 8. E eu vou tentar pingar o cliente IPv4 lá do outro lado. E como que eu faço isso? Eu simplesmente coloco aqui o meu endereço de IPv6 que eu estou utilizando para fazer a tradução. E qual que é o endereço de IPv4 que eu quero ter como destino. Como o meu cliente aqui, ele já está configurado, deixa eu abrir aqui para vocês olharem. Se a gente usar o IPADD, ele já está configurado com o endereço de IPv6, né? E ele está utilizando o meu servidor Joule como gateway. Então quando eu tentar fazer o ping naquele endereço IP, ele vai mandar este pacote para o meu servidor do Joule. Ele vai verificar que aquele endereço IPv6, 64ff9b, é do pool IPv6 que eu configurei no Joule. E aí ele automaticamente faz a tradução. Então vamos fazer o ping e verificar dentro do Joule como que isso ele é exibido. Então vou dar o ping. 64ffff9b. E aqui eu coloco o endereço de IPv6 que eu quero utilizar como destino. No meu caso aqui vai ser o 203, pronto, 0.113.8. Então eu coloquei o endereço do meu pool de IPv6 mais o endereço IPv4 de destino. Eu vou deixar o ping funcionando aqui, vocês percebam que ele está pingando, ele está tendo uma resposta de alguma coisa. E aí lá no nosso servidor do Joule, a gente vai utilizar esse comando que está aqui no nosso PDF. O Joule, esse "-i", é para a gente especificar em qual instância do Joule que eu quero fazer essa exibição. Session, Display e eu quero ver os protocolos ICMP. Então quais sessões de ICMP estão ativas nesse momento no meu servidor Joule. Então eu vou vir aqui no meu servidor e utilizar esse comando aqui. Vou deixar meu cliente aqui fazendo o ping. E aí notem que ele está mostrando que eu tenho uma sessão que vai expirar em um minuto, se ele não tiver nenhuma interação. Eu estou fazendo uma conexão com um IP remoto que é o final 8, que é o do meu cliente IPv4. Estou utilizando o endereço 203.0.113.1, que é o endereço IP do meu servidor. E aí ele está traduzindo para esse IP aqui. Percebam que aqui ele pegou aquele meu IP 203.0.113.8 e traduziu para o hexadecimal. Então o Joule mostra para a gente em hexadecimal, porém a gente sabe que isso daqui é um IPv4 que está embutido no IPv6. Se eu agora fazer um teste de ping utilizando os meus outros clientes, tem que aparecer três sessões para mim. Porque ele vai fazer uma sessão para cada cliente que estiver interagindo ali. Por isso que a gente criou essa topologia com três clientes, para a gente ver essas sessões sendo criadas. Então eu vou abrir aqui o cliente 2 e 3 e também vou fazer um teste de ping neles. Nesse caso eu estou usando aqui um parâmetro menos C4, né? Porque eu só quero que ele coloque quatro pacotes para vocês verem as sessões expirando, tá? E agora lá no Joule. Vamos exibir novamente as sessões. E aí percebam que agora a gente tem três sessões aqui, né? Eu tenho a sessão do meu cliente com o final A, que é o cliente 3 aqui, né? Final A. Um com o final 9 e outro com o final 8. E aí, essas sessões, elas vão sendo criadas conforme a utilização do meu servidor. E percebam que se eu der aqui o comando novamente, o valor aqui ele decrementou, né? Porque como os meus clientes, eles só mandaram quatro pacotes e pararam de se comunicar, o Joule fica esperando ali 60 segundos. Se não tiver nenhuma interação, ele acaba com a sessão. Então a sessão, ela não fica presa ali, tá? O outro meu cliente que está pingando ali infinitamente, ele continua ali sempre com um minuto, porque sempre está tendo uma nova interação. Já os outros clientes, eles vão morrendo aqui a sessão conforme vai acabando a interação. Só que percebam uma coisa. Por exemplo, todas as minhas sessões estão utilizando o mesmo endereço IPv4. Mesmo o meu servidor tendo o final 1, 2 e 3, o Joule só pega o primeiro IPv4 que ele acha na interface. E aí, ele fica preso naquele IP. Isso daí é ruim, porque o NAT64, como o nome já diz ali, ele usa a mesma ideia do NAT, então ele vai usar as portas TCP ou DP. Então, se você prende todo mundo no mesmo IP, vai ter um momento que você não vai ter mais porta. Então, o interessante é você ter ali um pool maior de IPv4 e o Joule vai selecionando quais endereços IP que você vai utilizar ali na sua saída IPv4. Então, a gente precisa falar para o Joule o seguinte, olha, eu quero que você utilize esse, esse, esse endereço IPv4. Eu vou parar aqui o ping do cliente 1. para ele não ficar ali consumindo minha banda. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses meus endereços IPv4 que eu tenho e vou adicionar no pool 4, que é o pool de endereços IPv4. Eu aqui coloquei todos os protocolos, TCP, UDP, e as portas que eu quero utilizar para esse pool. Essas portas são as portas padrões que o Joule utiliza. Você pode aumentar isso, porque se a gente olhar, eu tenho ali mais ou menos 4 mil e um pouquinho de portas. Isso é um pouco baixo, dependendo do usuário que está preso aqui. Um usuário gamer, por exemplo, essas 4 mil portas não duram nada. Então, você pode, por exemplo, aumentar o número de portas que você tem. Uma das recomendações lá no site do Joule, que eu deixei aqui linkado, é que você utilize as portas efêmeras do Linux, que vai do 32 mil aqui até a 60 mil. Então, você diminui um pouco as portas que o Linux utiliza e joga isso no seu Joule. E você consegue dimerizar isso, aumentar e diminuir ali o tamanho das portas. Eu também adicionei cada um dos IPv4 aqui, o 1, o 2 e o 3. Só repetir, né? Você também consegue colocar um range. Então, se, por exemplo, você colocar aqui um barra 30, ele já pegaria o 0, o 1, o 2 e o 3. Você não precisaria dar esse comando várias vezes. Então, eu deixei aqui para vocês verem que tem essas duas opções. Você seleciona o zipv4 ali 1 a 1, ou você coloca uma rede. Obviamente que a rede é muito melhor. Mas, se você só quer selecionar alguns IPs específicos de uma rede, se você coloca o range, ele pega tudo. Então, é um retrabalho que você teria depois de tirar eles do pool. Então, vamos lá. Então, eu parei aqui as seções. Se a gente olhar agora e dar o comando novamente, as seções, elas não existem mais. Apareceu aqui esse tracinho. Então, não tem nenhuma interação das minhas duas redes. Vou pegar esses comandos. Não vou digitar eles um a um. Vou jogar ele aqui no meu servidor. E vou dar o enter. Agora, como que eu sei que esse pool aqui, ele funcionou? Você pode dar aqui o comando. Acho que eu não deixei ele aqui no PDF. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês. Que ao invés do ADD, você vai colocar o display aqui no final. E aí, ele mostra. Então, ó. Duo, a minha instância, né? E display. Ele mostra aqui o meu pool de IPv4. Então, percebam, né? Eu tenho o meu pool aqui dos três endereços. E as portas que estão configuradas nesses endereços. Aqui também tem esse mark. Esse mark, ele é uma forma de você segmentar. Por padrão, ele coloca no mark zero. Mas, eu poderia colocar outro pool IPv4 com mark 1. E aí, lá na minha instância, eu selecionar. Eu quero que você use o pool ali do mark 1. Ao invés de todas as instâncias utilizarem o mesmo pool de IPv4. Então, se você tiver várias instâncias do Duo dentro do servidor, você consegue usar o mark para selecionar qual pool que você quer utilizar. Agora, vamos ver se o Duo, ele realmente vai pegar esses IPs. Então, eu vou voltar aqui para os meus clientes. E vou pedir para eles efetuarem um ping novamente. Lá para os endereços. E vamos dar uma olhada nas minhas sessões. Quais IPs que foram selecionados. Deixa eu colocar aqui também o limitador. Para ele não ficar pingando infinitamente. E aqui no Duo, vamos ver como que ficou as minhas sessões. Então, se a gente dar uma olhada aqui, eu tenho novamente três sessões. As três sessões pegaram aqui o endereço de IPv4, dois. E as outras duas sessões pegaram três. Mas isso daqui, o Duo tem o algoritmo dele. Que ele seleciona quais IPs que ele quer utilizar. Se eu parar as sessões agora e fazer o ping novamente, ele vai pegar outro IP. Às vezes ele casa de pegar o um, dois e o três para cada uma das sessões. Mas isso vai depender ali da disponibilidade dos endereços de IPs. Se tem muito cliente um IP ou não. Então, dessa forma, eu consigo otimizar aqui o uso dos meus endereços de IPv4. Uma vez que ele vai selecionar para mim quais IPs que serão utilizados. Agora, voltando aqui para o nosso tutorial. No PDF, pede para realizar o teste de ping novamente. E a gente também consegue ver aqui o BIB Display. Esse BIB aqui é a Bind Information Base. Ela é uma forma resumida ali de quais os IPs estão sendo utilizados naquele momento. E quais IPv6 estão atrelados a ele. Então, deixa eu exibir para vocês. Ah, nesse agora não vai ter nada, né? Porque eu não tenho sessão. Deixa eu pingar novamente aqui para a gente criar umas sessões. Agora tem. Então, a BIB, ela é uma tabelinha, né? Que o Ju, ele faz. Aonde ele relaciona aqui. Qual endereço IPv6 está atrelado a qual endereço IPv4. Então, percebam que agora eu tenho o meu endereço 1 sendo utilizado por dois clientes. E o endereço 3 sendo utilizado por outro cliente. Então, dessa vez o meu endereço 2 ficou de fora. Então, ele vai sempre mudando. Aqui dependendo das sessões que você realizar. Então, aqui você consegue ver mais resumido, né? Não vem com todas aquelas informações da sessão. Agora, vamos para a próxima parte aqui do tutorial. Ah, isso daqui é importante, tá? Antes que eu esqueça. Eu falei para vocês que a sessão do ICMP, ela dura 60 segundos. Você consegue mudar isso. Então, se você utilizar esse comando aqui, né? Global Update ICMP Timeout. E você colocar o tempo. Você pode mudar isso. Então, se você quiser colocar dois minutos, por exemplo. Você vai colocar o 00, 02, 00. Ele já vai entender, né? O MM aqui de minutos e segundos. Que você quer que a sessão dure mais. Então, ah, eu acho que 60 segundos é pouco. Aí fica toda hora trocando de IP. Vou aumentar isso. Aí você aumenta, né? Por exemplo, aplicações TCP ou DP. Se toda hora você ficar derrubando no TCP, por exemplo. Pode ter problema. Então, você aumenta ali o timeout desses protocolos. Eu dei o exemplo do ICMP, tá? Mas os outros protocolos funcionam da mesma forma. Agora, nessa próxima parte, a gente vai ativar os logs do Joule. Por quê? Como ele é stateful, ele cria ali informações, né? E ele gera logs. Só que, por padrão, esses logs, eles vêm desativados. Então, se você precisar fazer uma auditoria, fazer um troubleshooting, a sessão acabou, morreu aquela informação. Você não vai conseguir puxar mais, né? Então, a gente vai ativar os logs. Para ativar os logs, a gente mexe aqui na parte do global, né? Que é as configurações da instância, né? E nós vamos utilizar esse comando aqui. O global update, login bib, que é para ele salvar as informações da Bind Information Base, que é aquela tabelinha que ele reação aos IPs. E eu também quero que ele salve logs das minhas sessões. Então, eu vou utilizar aqui esses dois comandos. E vou mudar para true. Por quê? Deixa eu exibir, para ficar mais fácil. Quais informações que eu consigo mudar aqui na parte global do Joule? Então, se vocês observarem, eu tenho aqui... Deixa eu limpar o terminal. Aí. Eu tenho várias opções aqui, né? Eu tenho o... Da parte de Traffic Class aqui, o drop de CMP v6, aquele próprio que eu falei para vocês, né? De TCP timeout, UDP timeout, ICMP timeout também. E eu tenho essas duas opções de login, que vem como falso. Então, eu tenho que ativar essas opções, por isso que eu uso aqui o true no final, para que ele comece a gerar logs aqui das minhas sessões. É importante frisar aqui o seguinte, se você ativa esses logs com sessões já ativas, aquelas sessões, elas não vão aparecer no log. Então, você vai ter que derrubar elas e começar novamente as sessões para ele inserir. Então, eu ativei. Vou gerar aqui tráfego novamente, né? Com o ping aqui dos meus clientes. E aí, o ponto bom é que uma vez que você ativa essas opções, os logs do Joule, eles ficam, por exemplo, aqui no Debian, no Journal CTL. Como se fosse o substituto do syslog, né? Então, você vai ter dentro ali dos seus logs essas informações e você consegue mandar para outro lugar, fazer uma gerência dele. Então, vamos usar aqui o Journal CTL-F para ver o que ele gerou de log aqui para a gente. Deixa eu copiar novamente. Não copiar, deixa eu digitar aqui. Então, se a gente observar aqui, o que ele salvou de log para a gente, né? Primeiro, toda vez que tem uma sessão nova, ele já deu aqui o Edit Session. Ele coloca o endereço de IPv6, né? Que foi atrelado. Qual que é o endereço de IPv6 de saída. Qual que é o endereço de IPv4 que foi usado nessa sessão, né? E ele mostra o horário que essa sessão começou, né? E qual que foi o IP mapeado. Então, ele mostra a sessão que iniciou e qual IP foi mapeado nesse momento. Quando a sessão acaba, ele faz o inverso. Ele mostra aqui, ó, que a sessão deu forgot. Ou seja, acabou a sessão nesse horário. Então, isso daqui para fazer, se você... A gente está falando aqui, por exemplo, de provedores, né? Você precisa guardar esses logs. Você precisa saber em que momento aqueles IPs estavam sendo utilizados. Então, com o log aqui, você consegue ver quando acabou a sessão, quando subiu a sessão, qual IPv4 estava sendo utilizado por qual IPv6, tá? E aí, por padrão, ele não traz isso. Então, você tem que ativar nas opções ali do Juul. Ele tem um outro tipo de log também, que é para debug, né? E aí, ele traz informações muito mais detalhadas, né? Então, se você está tendo algum problema, quer ver o que está acontecendo ali no processo de tradução, você pode ativar o login ali do debug. Mas, para o que a gente precisa aqui da BIB e das sessões, esse daqui, ele já vai funcionar, tá? Deixei a observação aqui, né? De que os logs, eles só vão ser gerados das sessões que começarem depois da ativação deles. Então, não se esqueçam disso, ok? E aí, vem aqui a parte final, né? Tudo que a gente fez, se eu reiniciar o servidor agora, eu vou perder. Porque ele não está salvo permanentemente. Mas, eu consigo fazer uma configuração para que mesmo que o meu servidor reinicie, o meu Juul, ele continue funcionando. Então, de que forma é isso? Ele suporta que você guarde as configurações dele em arquivos de tipo JSON. Então, ele tem até um exemplo aqui dentro do SR Share, o Juul Conf e o Juul Sit Conf, para o Sit e para o NAT64. E que ele já te mostra quais parâmetros que você pode utilizar. No nosso repositório aqui do tutorial, eu deixei o arquivo de configuração que a gente fez para esse tutorial. Então, deixa eu dar um zoom aqui nele. Onde ele mostra, né? É um arquivo padrão JSON. Temos aqui a instância, qual framework que eu quero, qual IPv4, qual pool de IPv6 eu quero utilizar. Já posso setar que eu quero que os meus logs sejam gerados. Eu já coloco o meu pool de IPv4 aqui. Isso daqui é tudo que a gente fez, só que compactado em um único arquivo. Até para você gerenciar melhor, fazer atualizações no seu Juul, é mais fácil do que você tem que fazer na mão toda vez que você reinicia o seu servidor. O que a gente fez, né? Vamos reiniciar o nosso servidor para a gente zerar as configurações aqui do Juul. Então, vou dar um reboot. Vamos esperar ele reiniciar aqui. Vamos esperar ele reiniciar aqui. Vou logar novamente. Se nós agora dermos o comando Juul Stense Display, a gente vai perceber que a sessão que a gente fez, ela não está, não existe mais, tanto que o módulo aqui, ele está desativado. Então, o nosso Juul está como se a gente tivesse acabado de instalar ele. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, vamos ativar o módulo do Juul novamente. São os mesmos passos que a gente fez no começo do tutorial. Ah, mas aí eu vou ter que dar o comando? Você também pode, utilizando aqui o arquivo modules aqui, você joga ali o Juul, ele automaticamente já ativa o módulo do Juul. O encaminhamento de pacotes também, você consegue ativar ele utilizando o arquivo cctl.conf, no caso aqui do Debian. Se você estiver utilizando uma outra distribuição Linux, verifica como que você faz a ativação permanente aqui do forward. Então, eu vou ativar novamente aqui o forward de pacotes. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um diretório dentro do ETC chamado Juul, que é nesse diretório que nós vamos colocar o arquivo JSON do Juul. Então, vamos dar aqui o mkdir barra ETC Juul. Vamos entrar nesse diretório. E aí, para esse tutorial, a gente preparou um arquivo JSON que vocês já podem baixar. Então, utilizando aqui o wget, vocês vão baixar esse arquivo, que é o mesmo que está no Moodle. Então, se você quiser, por exemplo, copiar daqui dentro de um nano, de um VIN, não tem problema. Mas a gente já deixou aqui de uma forma mais facilitada, dentro do wget. Então, vou copiar ele aqui para dentro do meu servidor. Ele baixou. Vamos dar uma olhada só no conteúdo desse arquivo. Então, dá um cat juul.conf Então, está aqui, né? Todas as configurações que nós fizemos no formato JSON. Para quem trabalha com JSON, não tem novidade aqui, mas se você nunca trabalhou, toma cuidado aqui com as vírgulas. Algumas pessoas as confundem. Então, você pode montar o JSON e tem sites que você coloca lá o arquivo JSON, ele já arruma para você. Tira vírgulas que não precisam, indentações aqui também que são desnecessárias, porque qualquer vírgula, qualquer espaço a mais aqui pode dar problema para você aí na hora de utilizar. Então, a gente baixou o arquivo do juul, colocou dentro do diretório juul, no barra etc. Agora, você consegue só reiniciar aqui ou iniciar o serviço do juul, que ele automaticamente já vai pegar as informações do seu arquivo e aplicar isso dentro do seu servidor. Então, vou utilizar aqui o systemctl start juul e vamos olhar agora se a sessão, a sessão não, a instância, ela subiu aqui. Então, juul instância display, ele criou aqui a nossa instância a LACNIC 40 com o NetFilter e se nós utilizarmos aqui os outros comandos que a gente utilizou anteriormente, do pool, eu vou pegar só do ICMP, que é o que a gente vai usar lá para o ping. nós vemos aqui que ele criou o meu pool já com os meus endereços de IPv4. Voltando para os nossos clientes, se eu olhar aqui o meu cliente IPv6, der o ping, ele vai funcionar. Se eu também voltar para o outro cliente também utilizar o ping, ele deu aqui sucesso e por último o meu terceiro cliente também funcionou. E se nós exibimos aqui a sessão de ICMP, ele também criou aqui as três sessões. Então, toda aquela configuração que a gente fez, você resume em um arquivo e consegue subir. Isso para controle de versão, para automatização, ele é o melhor dos mundos ao invés de você ter que fazer na mão. E aqui ele pegou o endereço 1, e o 2 e o 2. Não bateu nenhum 2, 3 aqui. Mas acontece. Se você quiser atualizar alguma coisa do Ju, você entra dentro do arquivo lá que você acabou de baixar, edita ou adiciona algum objeto dentro do arquivo JSON e dá o restart no Ju, como qualquer outro serviço do Linux. Então, você não precisa mais fazer todas as configurações, muda o arquivo, reinicia o Ju, ele já aplicou as configurações. Então, é isso para o NAT64. O do CIT, eu espero que seja com menos problema. Peço desculpas por todo o trâmite que deu aí no começo. As coisas acontecem. Deixei como referências aqui o nosso webinar que a gente fez aqui com o LACNIC, tanto em inglês, espanhol e português. Os dois webinars, o primeiro aqui é configurando o IPv6 Only nos servidores Linux e a estrada para o IPv6 Only Networks aqui que a gente fez também. Tem as duas RFCs aqui, tanto do NAT64 quanto aqui da parte do endereço que a gente utilizou e o site do Ju também como referência. Lá ele tem tutoriais, tem a documentação completa. Uma coisa que é importante frisar, pessoal, tem um outro site do Ju que é esse ju.mx que ele está desatualizado. Eles até mesmo colocam aqui que não tem mais atualização naquele site. Então, toma cuidado em qual site que você está pegando referência. E agora a gente vai passar para a próxima parte que é o Eduardo. Não? Ah, vai fazer uma pausa? Tá bom. Mas, obrigado pessoal mais uma vez pela atenção. Pessoal, o laboratório ainda não terminou, a gente tem mais experiências, só que agora a gente já está no horário do coffee break. Então, agora a gente vai fazer uma pausa para o coffee break e depois a gente vai voltar com mais dois laboratórios. Mas, antes eu queria deixar um aviso também que o número do grupo que a gente passou para vocês, guardem ele para fazer as próximas experiências. Então, quando a gente for falar sobre o site DC ou falar sobre o proxy, no caso do NGinex, vocês vão utilizar o mesmo grupo. Então, anotem num papel o grupo que foi passado para vocês para vocês poderem voltar a logar e utilizar para fazer as experiências. Alejandro, quer falar alguma coisa? Sim, bom, como menciona, o número do grupo tem que manter o, não nos vamos esquecer de as pessoas que se encontram na linha, eles estão pendentes do Zoom, assim que, por favor, os que necessitem do grupo, não só me avisen e se o asesquençamos imediatamente. Depois do break, vamos ter dois laboratórios que faltam, o somente importante de ambos, o SIT e o de proxy, assim que, por favor, não se o perder. Estão convidados para participar depois do coffee break, vamos continuar com o tutorial andando para o futuro construindo uma rede IPv6 only. Até mais tarde. So porífera, vos te tenés que... e até mais tarde. E aí Obrigado.